Fala aí, gênio! Renan Lopes aqui do Projeto Estudo do Áudio. Bem-vindo a mais um programa de Unbox, em que toda quinta-feira à noite a gente desembala um produto aí do nosso mercado. Ó, dessa vez a Eros fez contato com a gente, mandou bastante produto e uma camiseta das mais gênia aí, ó. Nomesão da Eros, né, cara? A Eros que apoiou o nosso último evento que aconteceu lá em Minas Gerais, em Monsenhor Paulo, e eles mandaram uma camiseta aí, mais legal aí, com o nome do Megasom, lá do Marcelo, o cara que organizou o evento, Estudo do Áudio. Eros, ficou linda a camisa. Mas aproveitar que a gente fez contato com eles lá no evento, eles estavam lançando, então, o Driver E405. E rolou bastante comentário aí nas redes sociais. O pessoal queria que a gente desembalasse aqui no programa. Michel fez contato com a gente, já mandou aí, ó. Vamos ganhando tempo, porque, cara, eu tô muito curioso, realmente nem abri o Driver, não vi ele, mas tô muito curioso pra gente já ver essa criança de perto. É, vamos lá, então. Olha aí, ó. Ah, cartinha da Eros, genial, cara, genial. Vamos lá, então. Tá aqui, ó, pra você ler junto comigo. Tudo bem, gênio? Parabéns pelo belo trabalho e imparcialidade nos testes. Nós, fabricantes, temos que usar desta ferramenta e agradecer por termos um profissional auxiliando todos os clientes com transparência e amor ao áudio. Nosso objetivo é oferecer produtos eficientes, aliados à maior potência e com design moderno. O grande diferencial deste produto, o E405, está na alta sensibilidade, média de 112 dB a 1 Watt a 1 metro, usando nossa corneta EC 7205 Eros. Na observação, existem picos que ultrapassam os 114 decibéis. Bom teste e fica aqui um convite para vir conhecer o nosso parque fabril e estrutura. Michel, Michel, obrigado aí pela cartinha. Michel também aproveitou e já mandou a corneta pra gente, pra gente poder fazer essa medição. Então, cara, valeu mesmo aí. E ó, adesivinho da Eros então, né, cara? O pessoal mandou. Galera, eu gostei do adesivo, vou colar, não vou sortear não. Tá aqui então o manual de instrução do produto pra você ver. E405, olha lá, resposta do produto, curva de impedância. E nós temos aqui então, 8 Ohms, 112 dB, potência RMS, tá? 203, potência obtida a partir de um crossover passivo. E 132 watts com um crossover ativo, né? Tem uma diferença aí considerável na potência quando a gente usa um crossover passivo ou um crossover ativo, certo? Então tá aqui, diâmetro da bobina de 4 polegadas, né? 100 milímetros. Legal, cara. Interessante, é muito bom ver a Eros aí mandando bastante informação sobre o produto, curva de resposta, porque a gente também vai medir as curvas de respostas aqui no nosso programa, certo? Mas vamos abrir o produto que eu já tô super empolgado. Olha aí, cara. Não, isso aqui eu vou sortear pra vocês, tá? As cordinhas eu vou sortear pra vocês aí, com certeza. Tá? Vamos abrir aqui o driver. Esse driver é pesado. Olha aí, cara. Veio mais um falantinho, ó. Vamos lá, esse eu vou usar. Tá aqui, então, o driver, cara. Bem grande. Driver já vem aqui com os parafusos que estão aqui nas laterais. A grande maioria das pessoas já conhece esse design de produto. Tá ele aí. Uma parte de plástico na parte superior, certo? Um conjunto aqui que dá pra notar que é de 200 milímetros, basicamente. Certo? E é claro que não adianta fazer muita firula, muita coisa, porque eu tenho certeza que a maioria de vocês aí estão querendo ver resposta, ver resultado desse produto. Mas, assim, ó. A Eris me mandou esse cornetão. Eu já sei que é um cornetão dos grandes que estão aqui, porque eu já andei mexendo com ele. Tá aí, ó. Cornetão dos grandes, né, cara? Por quê? Porque a gente teve a oportunidade de ouvir essa brincadeira aí lá no evento. E, rapaz, a resposta que o sistema apresentou com essa corneta foi algo realmente impressionante. E eu disse, Michel, Michel, me manda ela, porque eu quero mostrar as respostas dessa corneta também no vídeo. Mas ele mandou, ó, a outra cornetinha deles, que já foi também lançada agora recente. Tá aqui pra gente, ó. Aí, a caixinha muito legal da corneta. Deixa eu já abrir ela aqui. EC 4160, tá? A outra corneta aqui da Eros. Eu vi uns vídeos na internet que eles lançaram o modelo, ó, com a pintura dessa versão nova aí que a Eros já tá fazendo. Olha aí, cara. Essa corneta ficou a coisa mais linda. Dá uma curtida aí nessa corneta, então. Coisa linda, ficou. Genial, cara. Assim, gostei do material dela. Claro, lembra muito a 1450 que todo mundo já conhece. Só que eles colocaram o corte tanto superior quanto lateral, né? Ficou bem interessante. Muito bonito a pintura. E é claro que a gente vai experimentar o driver com as duas cornetas, certo? Então, dessa vez eu vou posicionar ele lá fora, porque eu não quero que a gente tenha reflexões aí na medição. Eu quero uma medição em um espaço bem aberto mesmo, pra gente ver o produto. E eu vou posicionar ele ali agora, então. E você vai dar uma olhada daqui a pouco aí. Então, eu vou posicionar o driver aqui mesmo, ó. Pra gente tentar evitar reflexão. Então, eu tô num ambiente externo. Tá? Já centrei ele aqui. Meu microfone já tá aqui em cima. Vou posicionar ele a um metro. Em relação à face aqui. Então, é isso. Confirmar mais uma vez aqui a medição. Exatamente a um metro. Vamos lá. Então, já posicionamos ali fora, tá? Como você viu, então. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos entrar aqui no software. Então, tá aqui, ó. Mais uma vez, calibrado, né? Eu continuo usando o mesmo amplificador. 0.037 volts, pra mim dar 2.83 volts na saída, que equivale a 1 watt a 1 metro. Vou clicar aqui em play. Então, tá aí, ó. Traçou a resposta. Deixa eu só reduzir um pouco, então, aqui, essa resposta do pulso. Então, tá aí a resposta do pulso, tá? Aqui ficou negativo, mas não tem problema. É só a ligação dos cabos lá. Certo? Então, ó. Aqui ele tá dando a 1.5 metros, porque a gente tem o comprimento total da corneta. Então, o sinal tá afastado da corneta, 1.5 metros, porque, é claro, que aqui a gente contempla o tamanho da corneta. Então, o sinal nasce lá do driver e vai até o microfone. Como a gente tem 50 centímetros ali de corneta, 1 watt eu tô contemplando a partir da boca da corneta, como se ela tivesse montada no painel. Então, por isso que foi referenciado a 1 metro a partir dali. Certo? Então, como você pode ver, tá aí a resposta do produto. Eu vou reduzir aqui um pouco, ó. Vou botar aqui pra 100, certo? E vou botar aqui pra... Aqui pode ser pra 10 mil. Então, tá aí, ó. Resposta do produto. Se a gente clicar aqui, ó. Eu posso vir trazendo e aqui embaixo você consegue vendo o SPL, ó. Regiões dando 110, certo? Ó, algumas regiões com 111 decibéis. Tá? Então, 112 decibéis. Então, assim, ó. A média geral aqui, tá? Aqui desceu consideravelmente, tá? Tu vai ver que o produto pode, teoricamente, iniciar aí 500 hertz, mais ou menos. E você vai tranquilamente até 5 mil. Tem essa variação aqui na resposta, tá? Mas a média geral do produto tá passando ali perto de 110, 111 decibéis. Aqui, por exemplo, ó. Tá dando 112,57, tá? Então, tem regiões que mudam. Se a gente mudar a resolução de resposta, tá? Pode aparecer alguns picos aqui até um pouco maiores, tá? Mas a princípio é isso aí. O produto tá dando perto do 112 decibéis, tá? Agora, é claro que a gente vai comparar com essa outra corneta. Só que algumas pessoas andaram me pedindo também pra fazer esse experimento utilizando o Smart, né? Muita gente já é familiarizada com o Smart. Quando eu comentei que ia fazer esse teste aí nos grupos, o pessoal pediu pra fazer com o Smart. Então, eu vou fazer a comparação com essa corneta utilizando ele. Eu só vou lá fora agora trocar o microfone, colocar o ECM8000 no lugar do microfone do Clio pra gente ver como é que fica a resposta do produto. Pera aí. Então, tá aqui, ó. Microfone Behringer. Vou tirar o do Clio. Colocar o Behringer aqui. Certo. Então, beleza. Já substituí lá. Dá uma olhada, então, aqui no Smart, tá? Eu vou ligar o ruído. Ligar a medição. Então, tá aí. Mais uma vez, como eu falei, tá a polaridade invertida, mas isso não muda absolutamente nada na resposta, tá? A gente pode trazer ela pro zero aqui novamente. E tá aí a resposta mostrando basicamente a mesma resposta que a gente viu lá no Clio, tá? Então, o produto, ó, o menos 6 dB, geralmente eu costumo ver no menos 6 dB, porque é um tipo de filtro Link to It's Healer, 500 Hz. E se a gente for olhar lá na alta frequência, o menos 6 dB, esse menos 6 dB tá indo, então, aí perto dos 4,5, certo? Agora o que nós vamos fazer, eu vou lá fora e vou trocar aquele cornetão por essa. E é óbvio que eu vou deixar referenciado um metro a partir dessa corneta aqui, certo? Então, vamos comigo. E agora eu vou tirar a corneta grande e colocar pequenininha, então, ó. Deixa eu já reposicionar aqui também o microfone. Mais uma vez, a um metro aqui, em relação... A boca, um pouquinho mais... Tem isso aí. Um metro. Então, eu coloquei lá agora outra corneta. Vamos lá, voltar aqui pro Smart. Deixa eu liberar o ruído. Então, tá aí a resposta, né? Cara, consideravelmente diferente, né? Pode ver que a outra corneta maior, ela tem uma resposta bem mais plana, desce muito mais, em contrapartida, a menorzinha, né? Não desce nada. Tem essas variações aqui na resposta. Que, claro, dependendo da tua aplicação, é interessante usar a pequenininha, porque ela é menor, ela ocupa menos espaço, mas sem sombra de dúvidas, assim, não... É indiscutível a diferença de uma pra outra, tá? Se você olhar aqui, ó, tem regiões que... Deixa eu só mudar a cor dessa daqui, pra ficar mais fácil da gente visualizar. Deixa eu botar um verde nesse negócio aqui. Porque, ó, tem regiões que se a gente perceber, ó, tem 5 dB e meio a menos. 5 dB aqui, certo? A menos na alta frequência, por incrível que pareça, tá? É incrível ver uma corneta tão grande subindo melhor do que aquela pequenininha, tá? Eu sempre gostei muito da pequenininha, que ela é conhecida como 1450, tá? O modelo da Eros aqui é um pouco diferente, mas ela pequenininha, eu sempre gostei porque ela subia muito, mas, incrivelmente, o cornetão tá subindo muito mais e, nas baixas frequências, a diferença chega a ser de 11 dB, ó. Tem regiões aí com 11 dB, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, que eu tô muito curioso. Pera aí. Eu quero ver o reparo, né? Quero ver o plugue de fase dessa criança. Vamos lá. Então, tá aí, legal, cara, ó. Subininha de 4 polegadas, plugue de fase, muito bem feito e alumínio, né? E eu tive curiosidade em abrir porque eu andei vendo alguns drivers com esse plugue em plástico, o que não é muito legal. Mas eu já previ que ele poderia ser de alumínio justamente por causa da resposta em que o produto apresentou aí, né? E outra coisa legal, né? O tem ferro fluido, tá? O que ajuda consideravelmente aí na dissipação de calor, tendo a aumentar um pouco de BL do produto, que dá mais força e mais eficiência. Por isso que esse produto tá falando tão bem quanto ele tá falando. Eu imagino que você deve estar se perguntando aí se eu vou comparar com o concorrente. Não vou fazer isso, não é o objetivo do programa. Mas claro que a gente vai ter a oportunidade de mostrar alguns concorrentes desse produto pra que depois você mesmo possa fazer a comparação. Mas pra mim que particularmente conheço bastante produto do mercado, eu posso garantir que, cara, tem um comportamento muito bom, muito bom mesmo, com certeza. Vai agradar a grande maioria das pessoas. Particularmente super indico, se o produto tá aqui no programa é porque eu realmente indico ele. E no final aí do vídeo eu vou deixar ele tocando tanto com a corneta grande quanto a corneta pequena pra que você possa ouvir, comparar e tomar suas decisões. É óbvio que eu vou colocar um Hi-Paz ali em 600 Hz pra gente não unificar o produto. Cara, se você gostou, não esquece de se inscrever aí no canal, marcar o sininho, eu acredito que tá valendo um like aí pra gente, né? E deixa o comentário aqui embaixo o que você acha desse cara e qual é o outro produto que você quer que a gente traga aqui no programa pra poder depois você ver e tomar sua decisão qual deles você vai escolher. Beleza? Obrigado por ter estado comigo até agora. Um grande abraço e até depois. 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 Tchau, tchau, tchau